Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Guest Life. E hoje o vídeo é sobre as principais diferenças e aplicabilidades dos cilindros de alumínio com os cilindros de aço. Você sabe quais são? Você sabe qual você deve comprar? Qual que é a finalidade da sua revenda? Então, para continuar assistindo ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você achar interessante. Bom, vamos começar falando um pouco sobre os cilindros de alumínio. Os cilindros de alumínio, eles são mais leves, mais fáceis de transportar e, por conta desse material, eles também acabam sendo mais frágeis e suscetíveis à manipulação. A principal aplicabilidade dos cilindros de alumínio é no cuidado Home Care. Uma vez que eles são mais leves e fáceis de transportar, auxilia, sim, a família e aos cuidadores a fazer ajustes de locomoção, se necessário. Os principais tamanhos utilizados é de 5 e de 3 litros. E a principal finalidade desses cilindros dentro da casa do paciente é suportar um sistema de backup se houver falha ou interrupção de energia ou até mesmo no concentrador do paciente. Se o concentrador, por algum acaso, parar, o cilindro faz a vez para não interromper a terapia com oxigênio para o paciente. É importante falar que você sempre deve adquirir um cilindro de backup, no caso de terapia com concentrador de oxigênio, para evitar qualquer tipo de intercorrência na sua terapia. Já o cilindro de aço, a gente não vai ter aqui para poder mostrar. Uma razão é por ele ser muito pesado e difícil de transportar. E ainda assim é muito suscetível a desgastes provenientes de umidade, por exemplo, com aparecimento de ferrugem. A aplicabilidade dos cilindros de aço é em presas de gases ou até mesmo se você tiver a sua própria rede de enchimento de cilindros. Contudo, se bem cuidados, os cilindros de aço vão ter maior durabilidade do que os de alumínio. Apesar de terem aplicabilidades diferentes, os cilindros de alumínio e aço são compostos por uma base. Aqui a gente vai ter a ogiva, que vai ser pintada de acordo com o gás e sua respectiva cor que você for utilizar na sua aplicação. Uma válvula de abertura e fechamento. E também, se você quiser, você pode estar utilizando com regulador de oxigênio. A gente também tem um vídeo que mostra os tipos de reguladores e suas aplicações. Então, clica aqui no card para você conhecer um pouco mais. Além disso, os cilindros também podem ser utilizados em redes para poder estar atendendo a demanda de hospitais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você achar interessante. Obrigada!